Olá, eu sou Maria do Carmo e você está assistindo ao canal Mundo Secreto. Se você está me vendo pela primeira vez, nosso canal tem dois vídeos por semana, que é as segundas e sextas-feiras do medo. Nosso conteúdo também é focado em assassinatos, serial killers, mitos e lendas, certo? E se você gosta desse conteúdo, seja muito mais que bem-vindo ao nosso canal. E hoje nós vamos trazer um assunto bem chocante, foi um assassinato muito terrível e que chocou não só a sociedade de Hong Kong, como todo mundo. O nosso vídeo de hoje é sobre o assassinato da Hello Kitty Mother, tá? E se você for menos de 18 anos e se for uma pessoa muito sensível, por gentileza, não assista, combinado? Se você não for inscrito no canal, por gentileza, dá aquela força, aquela moral pra gente. Se inscreve no canal, deixa teu like, que é muito importante pro nosso crescimento. E se for possível, deixa um comentário aí bem legal, tá certo? Então, sem muita conversa, puxa a vinheta. Nossa história começa em 1999, quando uma garota de 14 anos entra em uma delegacia e seu nome ficou em segredo, tá? Mas ela ficou conhecida como Melody Wafondi. Ela entrou numa delegacia lá de Hong Kong, afirmando, gritando que ela estava sendo atormentada e aterrorizada por um fantasma feminino. Então, os agentes não deram muita bola pra essa menina e eles até pensavam que ela estava mentindo, alucinando ou até mesmo por efeito de drogas ou que era apenas uma história de adolescente. Então, assim, como eles viram que ela estava muito aterrorizada então eles pararam pra ouvir a história dela. E ficaram bastante atentos e interessados no momento que ela disse que esse fantasma feminino que atormentava a ela teria sido ela mesma que ajudou até a assassinar essa mulher e o nome dela era Fama Ni. Fama Ni nasceu em 1975 e já teve uma infância bastante triste e ela foi deixada em um alfanato foi abandonada pelos seus pais e passou a viver em um alfanato só para meninas e esse alfanato ela ficou lá até os seus 16 anos que era a idade máxima que era permitido para as adolescentes pois a partir dos 16 anos eles achavam que elas tinham como se sustentar e que elas podiam sim ter a sua independência. Então, Fama Ni passou a morar nas ruas e fazer pequenos furtos para conseguir se alimentar e com esses pequenos furtos veio também o vício de drogas e ela passou então a se prostituir para conseguir realmente sustentar o seu vício. Então, Fama Ni também conheceu em 1996 o seu então futuro marido que era um dos seus clientes que também consumia bastante drogas com ela então eles começaram a se envolver afetivamente e depois se casaram. Um ano seguinte, em 1997 o primeiro e único filho do casal veio a nascer então não demorou muito para as constantes brigas e abusos estar nesse casamento de Fama Ni. Então, assim os vizinhos também começaram a relatar que eles eram constantemente acordados com gritos e pedidos de socorro e também por violência doméstica então, assim o casamento de Fama Ni foi bastante conturbado. em 1997 ela, com 23 anos ela consegue o emprego de recepcionista em uma boate noturna então, nesse mesmo ano de 1997 ela conhece um rapaz tá? é chamado Shamilok e desde então a vida dela tornou-se um inferno. Shamilok Shamilok era dono de um bordel chamado de Romance Village e logo os dois começaram a ter uma como posso dizer uma certa amizade pois eles tinham algumas coisas em comum enquanto Fama Ni prestava serviços sexuais a ele então ele mantinha o seu vício em drogas e os dois começaram realmente a se envolver um pouco um certo dia no dia 17 de março de 1999 Fama Ni com muitas dívidas de droga e desesperada ela tem uma ideia que mudaria a vida dela para sempre uma triste ideia ela resolve roubar Shamilok roubar a carteira dele que tinha mais ou menos dois mil dólares e logo quando a carteira de Shamilok sumiu ele já sabia realmente quem havia feito o furto pois os dois estavam dentro de um quarto daquele bordel e ele literalmente sabia e tinha certeza que tinha sido Fama Ni então ele encontrou seus dois capangas e pediu que fossem atrás de Fama Ni Fama Ni logo se arrependeu e veio trazer o restante do dinheiro assim o que havia sobrado e entregar a Shamilok só que ela não sabia não tinha nem a ideia de quanto ele era extremamente ruim então o que foi que Shamilok fez exigiu que ela pagasse os dois mil dólares e ainda colocou mais dez mil dólares de acréscimos então ela teria que pagar doze mil dólares a ele então rapidamente ela veio a trabalhar e conseguiu esses dois mil dólares e foi até a Shamilok para devolver mas ele perguntou a ela onde estava os dez mil dólares restantes então ela pediu a ele que ele desse mais algum tempo pois esse tempo que ele havia dado era pouco para conseguir essa quantia esses dez mil dólares e ele realmente não gostou nem um pouco e logo em seguida entrou em contato com os seus capangas novamente e mandou que seguissem Femani até sua casa e que a sequestrassem Femani também não imaginava que Shamilok mas seus dois capangas eles faziam parte da tria chinesa que é uma organização não internacional é uma organização assim como se fosse os mafiosos era um grupo mafioso donos de bordéis que eram traficantes de drogas que gerenciavam bordéis e até mesmo seguranças eles faziam também segurança de alguns políticos famosos e tudo então assim eles eram realmente como se fossem pactos de sangue entre irmãos e era uma máfia muito grande e não só tem essa tria chinesa existem outros grupos mafiosos em Hong Kong tá certo depois que Shamilok mandou seus capangas seguirem Femani até sua casa eles sequestraram para que ela pudesse pagar com favores sexuais toda sua dívida então depois todo o plano saiu realmente do controle então quando chegaram lá no apartamento de Shamilok lá tinha cinco dormitórios e tudo era decorado com o tema da Hello Kitty lençóis cortinas travesseiros fora as pelúcias da Hello Kitty que estavam todas espalhadas pelo apartamento que apesar de ter essa decoração muito alegre era tudo destruído e acabado logo no primeiro dia de cativeiro eles bateram bastante em Femani e abusaram sexualmente dela muitas e muitas vezes e logo o Shamilok ficou entediado e junto com seus capangas começaram a descontar nela toda as frustrações que eles estavam sentindo e ele também começou a subir a alterar o valor que ela estava devendo então começou a bater muito muito mais forte e isso com certeza não ajudou que ela conseguisse realmente pagar a sua dívida com favores sexuais e impediu que ela pagasse sua dívida e fosse embora Shamilok começou a namorar com a menina de 13 anos a Melody que passou a visitar constantemente seu apartamento e ajudar a torturar a Femini e o local preferido desse povo era na cozinha pois na cozinha existia milhões de opções para fazer a tortura então uma das coisas preferidas por eles era pegar segurar a Femini pegar um canudinho queimar esse canudinho e com os pingos do plástico quente pingando nos pés de Femini fazendo muitas bolhas e outra coisa sádica que eles faziam bastante era passar óleo quente nas feridas dela obrigá-la a beber esse óleo de pimenta e não parava por aí eles batiam nela com canos d'água com barras de ferro e pegaram muitas vezes varas e batiam em seus pés feridos e uma vez que Melody estava lá no apartamento de Shamelock ela também presenciou o mesmo chutando mais de 50 vezes a cabeça de Femini e ele chamou a Melody para participar dessa tortura e Melody o ajudou a espancar a Femini então assim a brincadeira deles era torturar a Femini era uma espécie de diversão e de acordo com a Melody essa diversão já não estava assim tão agradável mas eles continuavam a torturá-la e uma das coisas também que eles fizeram para que ninguém descobrisse o cativeiro de Femini ou que existia alguma tortura naquele apartamento foi lacrar todas as janelas de vidro com tábuas para que ninguém soubesse realmente o que estava acontecendo ali e isso foi o básico da tortura chegou um ponto que Femini estava tão ferida mas tão ferida que eles pegavam restos de comida e enfiavam em suas feridas e não parava por aí não eles a obrigavam a beber urina e a comer fezes e quando não eram as fezes de Femini eram as fezes de um deles e se ela chegasse a vomitar ou até mesmo a se recusar para comer ela ainda apanhava muito mais forte então Femini depois de 15 dias de cativeiro passou a não se mexer mais e muito menos a se levantar então eles tiveram a brilhante ideia de simplesmente pegar Femini e pendurá-la no teto para que o espancamento ficasse mais divertido e mais agradável para ele e em um determinado dia quando Melody acorda ela percebe que Femini não está mais viva então o que foi que eles fizeram de acordo com a Melody eles simplesmente pegaram o corpo de Femini colocaram em uma banheira e Jameló que foi pensar na estratégia de como se livrar do corpo então ele simplesmente foi jogar videogame como se nada tivesse acontecido e de acordo com Chameleok Femini havia morrido de overdose de metanfetamina que ela mesmo tinha administrado em seu corpo mas de acordo com os especialistas eles acreditavam que Femini não havia morrido de overdose e sim pelas diversas torturas que ela havia sofrido em seu cativeiro depois de um tempo o Chameleok teve uma brilhante ideia de desmembrar o corpo de Femini que já estava na banheira e de cozinhar essas partes do corpo para que o cheiro da decomposição não chamasse a atenção então eles começaram realmente a cozinhar as partes do corpo de Femini desmembrado e os restos de dentes e dos órgãos internos eles botaram em sacos plásticos e colocaram dentro da geladeira e teve um determinado tempo que um dos capangas estava cozinhando a cabeça de Femini e chamou Melody para dar uma olhadinha na cabeça e Melody disse imediatamente que não queria ver aquela imagem que devia ser realmente triste de se ver mas ele insistiu e disse que ela botasse a imaginação dela na frente e que ela realmente imaginasse que aquilo seria uma cena de um filme de terror então ela foi dar uma olhadinha na cabeça que estava sendo cozida e ela informou que aquela cena parecia até que não era real e realmente deveria deve ter sido mesmo uma cena bastante desagradável então esse processo de que eles desmembraram o corpo começaram a cozinhar demorou em média umas 10 horas e eles começaram a sentir fome então começaram a cozinhar macarrão ao lado da cabeça de feminin ao lado da panela que estava com a cabeça de feminin aí usaram até a mesma colher dá pra imaginar uma situação dessa? não após cozinhar a cabeça de feminin um dos capangas colocou seu crânio em uma das pelúcias da Hello Kitty que estava na casa uma tipo sereia e posteriormente Shamelok mandou que um dos seus capangas ele alimentasse os cachorros com os restos de feminin e foi daí em diante que começaram as assombrações e Melody começou a ser assombrada por feminin mas os policiais acreditavam que ela estava com algum sentimento de culpa ou também seria efeito de alguma droga que ela estivesse usando e após a confissão eles foram até o apartamento de Shamelok e encontraram tudo as partes do corpo de feminin e encontraram o DNA dos três homens e era quase impossível negar a participação no crime ou mentir sobre ele Melody testemunhou contra Shamelok e os seus dois capangas e ganhou proteção policial também por ser menor de 14 anos ela não pegou nenhuma pena e também não foi acusada mesmo tendo participado de toda a tortura de um lado havia uma garota de 14 anos que era testemunha de um crime brutal e do outro existiam três homens que estavam dizendo que eram inocentes que não estavam sendo acusados indevido indevido eles não tinham feito absolutamente nada e que tudo havia sido consensual por feminina e que ela era usuária de drogas e que havia morrido realmente de overdose e como ela era drogada o fim dela seria realmente esse por overdose e eles ficaram extremamente confusos e com medo estressados e não tinham outra opção em tentar esconder o corpo aí por isso começaram a desmembrar o corpo de feminina e realmente não há dúvidas que eles causaram muitos danos ao corpo de feminina mas não tenho certeza alguma se a causa da morte foi overdose ou se realmente foi por espancamento então por conta disso eles receberam a pena de crime por homicídio culposo sem intenção de matar e por conta da mídia realmente que caiu em cima desse caso eles tiveram segundo julgamento e foram condenados a prisão perpétua e no julgamento um homem acusava o outro tentando amenizar a sua culpa e eles só tiveram direito a condicional depois de 20 anos então na prisão eles tiveram também acompanhamento psicológico e psiquiátrico mas os médicos não viram nada de anormal com nenhum deles a não ser muita perversidade e nenhum deles se arrependeu do crime que cometeu depois do assassinato de fama muitos relatos paranormais começaram a chegar na polícia então muitos vizinhos começaram a relatar que escutavam gritos femininos pedidos de socorro e muitos vizinhos também relataram aparições de uma mulher assim do nada e a vizinha de cima começou a ser perturbada pelo fantasma de fama ali muitas vezes sendo até catucada assim a noite e uma das visões que ela teve foi de uma mulher que estava se arrastando no chão pedindo socorro nas escadas então assim depois de um tempo a fama de mal assombrado começou a se espalhar e ninguém quis mais morar naquele naquele edifício então assim ele ficou completamente vazio por muito tempo e em 2012 ele foi comprado por um empresário logo demolido e foi construído no local um hotel que foi inaugurado em 2016 eu mesma não passaria nenhum dia num local onde uma pessoa foi assassinada brutalmente que já tem uma história tão macabra aí então foi construído realmente um hotel e não se sabe hoje assim a fama desse hotel se é assombrado se não é e sobre as assassinas de Famaní eles tinham o direito de liberdade condicional em 2019 mas não se sabe se foi negado ou não por conta também da pandemia e sobre o filhinho de Famaní hoje ele é um estudante em Sigapura e mesmo não tendo muito contato com a mãe pois quando aconteceu esse crime ele só tinha dois aninhos ele não tem nenhuma lembrança da mãe dele mas ele usa sim um colar que foi dela que foi entregue a ele por um dos policiais envolvidos no caso então ele tem uma lembrança da mãe que ele guarda consigo tá e esse crime foi nomeado como o crime da Hello Kitty Murder ou simplesmente o assassinato da Hello Kitty pois foi encontrado um crânio de Famaní dentro de uma peluça gigante em formato de sereia e aí esse crime foi bastante brutal foi muito triste mesmo e o que vocês acharam desse nosso vídeo deixa aí nos seus comentários se você gostou se você não gostou se vocês querem outros vídeos assim tá certo então fica marcado o nosso próximo encontro no nosso próximo vídeo então fiquem com Deus tchau